Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Primal. Bom, galera, no vídeo de hoje é o seguinte, eu já gravei grande parte do vídeo, só tô gravando agora ainda pra vocês, por causa que no vídeo de hoje a gente vai fazer muita coisa, eu literalmente tô chegando no dia da batalha e eu preciso me equipar. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer o quê? A gente vai dar milhares de corpos, vamos minerar um montão, vamos ficar atunados, vamos fazer troca com o pessoal, vamos fazer de tudo pra finalmente conseguir os itens que a gente precisa pra batalhar. Então, antes de começar o vídeo, eu tenho que mostrar umas coisas pra vocês na nossa casa. E eu ganhei um bolo de parabéns pelos 500 mil, graças aos desenvolvedores do mod. Então, vamos já comer nosso bolinho. Muito obrigado pelo presente, tamo junto. E galera, antes da gente sair pra fazer as coisas, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa um gostei aí no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante que você chegue bem aqui no vídeo e faça assim, ó, bem assim, ó. Enche de soco, gostei, é muito importante pra gente dar os vídeos do Mano Lajota, do Twitter, postar o máximo de vídeo possível. E eu queria falar uma coisa pra vocês, eu tava vendo aqui com os editores, com todo mundo, e se nossos vídeos subir pra uma média de 70 mil visualizações, como o dinheiro que o vídeo vai gerar, eu consigo fazer 3 vídeos por dia de Minecraft UFC, então é muito importante que você mande o canal pro amiguinho, se quiser mais vídeos do Mano Lajota. Enfim, sem mais delongas, vamos mostrar pra vocês tudo que eu fiz durante uma padrugada inteira jogando. Diário de exploração, parte 1. Bom, achei a minha primeira dungeon aqui, até agora ela parece ser inexplorada. Ela não foi inexplorada. Mas tem um spawner, é do quê? É de zumbi, putz, pior que esse spawner vale a pena levar... Uhul, comidinhas. Uhul, TNT, tá valendo... Ih, dropei até um carbão aqui, cara. Cara, pior que esse spawner aqui vale a pena, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pra fora, e depois eu vou marcar as coordenadas dele pra pegar depois. Mas calma aí que pode ter mais um baú ali que ninguém pegou. Nossa, esse cara pegou até a última gota. Esse cara rapelou tudo, mano. Mano, eu vou manter essa espalhinha estranha aqui, eu quero testar qual que é dela. Tem alguma utilidade? Eu não sei pra que serve isso aqui. Eu vou guardar por enquanto. Enfim, coordenadas salvas, mas tarde nós volto a pegar. Beleza, achei uma vila aqui, não entendo o porquê, mas ela não tá totalmente explorada. Porque é o seguinte, eu entrei nela aqui, e no baú tem ouro, que é legal. Maçã, que também é legal. Pão, que é ótimo. Armadurinha de lobo, não vou levar não. E tem ferro. Por enquanto eu vou levar esses ferros, mas eu não preciso tanto. Então se o meu inventário for lotar, eu jogo fora. Na real, eu vou levar o baú, isso sim que eu quero. My carmei que eu tô pegando fogo. Ó, e eu também vi aqui, tem os bagulhos do totemic. Pra mim, não tem muita utilidade, porque eu não pretendo utilizar esse mod. Mas, os blocos é bonitinho. Só isso mesmo. Não vou usar não, só queria falar que é bonitinho mesmo. Enfim, agora meu plano é explorar pra aquele lado, porque eu acho que todo mundo foi reto por aqui. Aí galera, achei mais uma vila aqui. Salve. Que que tu troca? Ó, osso por esmeralda? Hum, esse paleontologista é útil ainda, é pra farmar com ele. Tô ligado, tem uma galera servidor que já tem na traída de esmeralda. Eu ainda não fui, porque eu ainda acho que eu não preciso nesse momento. Eu vou ir atrás, só que na hora certa. Enfim, vila, vou ser bem sincero com você. Sem ferreiro, sem like. Falou. Gente, achei um dinossauro dormindo aqui. E mais uma dungeon. E essa daqui parece que não foi explorada ainda. Então, quebra o spawner. Peraí, tampa aqui. E PVP, vai. Boa. E tem mais um aqui, né? Bora. Aí, vamos ver o que tem nos baús. Cenoura dourada, eu vou pegar, obviamente. É muito bom. Eu vou jogar esse osso fora, que por enquanto, pra mim, não tem muita utilidade. Esse cobra eu vou levar. Essas tortinhas também, que são boas, são comida. Desse baú só. Desse outro, mais cenourinho, obviamente, né? Batatinha também, lápis lazuli. E desse último, cenoura dourada, obviamente. Esse daqui... Ah, desse daqui, acho que só. Mas rendeu essa daqui. Enfim, continuando andando, até a gente achar mais alguma coisa boa. Bora. Galera, é o seguinte, tô minerando faz um tempão. Olha o meu inventário como tá. E eu finalmente achei o que eu tava procurando, que é o minério mais raro do jogo. Bom, infelizmente, ele nasce pouquíssimo. A gente achou só um. Mais de um em um, a gente chega lá. E esse minério é a safira. Ele é, literalmente, o melhor minério que tem. Pra você não ser, como ele é raro, eu tô na coordenada. Menos 5 mil. E eu tô voltando pra casa, cavando reto. E eu já tenho até bedrock aqui. Então, pra vocês ver que o bagulho é tenso. Enfim, eu vou continuar aqui minha exploração. E conforme eu vou achando coisas legais, eu vou mostrando pra vocês. Mano, gente, eu tô... Não, não, não. Eu quero que vocês... Gente, eu tô em cal, junto com os criadores do modpack. Ó, nem ele apareceu aqui, acreditar. Qual que é a sua reação ao ver o primeiro diamante? Nem os mods acharam. Eu sou o primeiro a achar diamante no modpack. Qual é a sua reação? Cara, nem a gente... Nem a gente tava achando isso aqui. Andei no mapa. Quase 30 mil blocos, velho. E eu achei uma. Gente, é o seguinte, mano. É, como eu tô minerando aqui em linha reta, eu vou dar 5 mil blocos. É, eu tô em cal com os mods aqui, por causa que a galera tá todo mundo gravando e tal. Eu tô com eles aqui, eles são comigo, só de boa assim. Daí eu tô minerando aqui, procurando mais safira. Do nada. Do nada. Caraca. Eu vou pegar, eu vou pegar. Uhu. A conquista. Uhu. Uhu. Caraca. Não, eu tô muito feliz. Na moral, quantos diamantes será que vai ter aqui? Mano, já temos 10 diamantes. Gente, vai dar pra fazer os itens que eu queria fazer. Caraca. Mano, caraca. Vocês não tão ligado, gente, eu não posso revelar ainda o que eu vou fazer. Mas, nossa, no dia da batalha, vocês vão amar. Ai, ai, gente, que vida difícil com 27 diamantes. Tamo bem, tamo zen. 27 diamantes pra conta neném. Ai, ai, ai. E achei mais berry de felon. Ai, sai, sai. Eu tenho diamante, me respeita, sai daqui. Enfim, gente, aqui não é muito seguro, se perceberam, né? Vou voltar a minerar em linha reta. Galera, temos mais uma. Se Deus quiser, vai ter mais ainda lá dentro. Ah, não, só tem uma. Mano, só nasce em uma. Não entendo porque... Não, eu até entendo porque é o melhor minério, né? Mas a gente conseguir pelo menos 8. Só pro peitoral que seja, vai ser muito bom, tá ligado? Porém, eu quero mais. Eu já tô num nível de mineração que, tipo, eu tô com o diamante. Achei uma rubi, duas safias. Eu nem tô pegando a metista mais. A metista, tipo, eu só vou pegar quando se eu precisar muito. Por causa que eu já tenho quase... Eu tenho, ó, 6 mais 25. Eu tenho mais de meio pack, já se marcar. Enfim, eu tô bem resumindo essa mineração aqui. Por causa que não tem muito porque eu mostrar eu cavando muitos blocos em linha reta. Enfim, ó, já estamos no 4.800, galera. Falta só 4.800 blocos pra chegar em casa. Tá bom, gente. Agora vocês vão se surpreender. Eu achei uma coisa estranha. Mais estranha do que tudo que a gente achou. Eu achei uma Stronghold. É, literalmente eu não sei como reagir a isso. É muito aleatório. E eu achei uma dungeon. Manos, eu tô ligado que o The End e o Madden tá desativado no modpack. Mas só pelo meme eu vou tentar achar o bagulho do... E colocar os ovinhos do dragão lá, os olhinhos. Eu achei um joke aí de galinha com um zumbi. Beleza. Eu preciso de achar o bagulho do The End porque não vai ter nenhuma utilidade. Eu vou continuar minerando em qualquer mais porque eu tenho que achar minhas safiras. Então vamos pra uma camada baixa e vamos ser felizes. Ó, vamos pra cá que eu tô vendo barulho de água. Nem preciso falar o que nós achamos, né? Nem preciso, né? Temos quantas? Três, galera. Temos quase uma botinha já. Aí, ó, galera, dormia pros fracos, mano. Eu sou um gamer, mano. Enquanto eu puder, eu vou jogar, mano. É meia-noite e 44 aqui. Eu tô minerando aqui, tô minerando. O bagulho aqui é louco, gente. Caraca, louco. Uh, topazinho. Topaz é meio bunda, mas eu vou pegar porque é legal. Mas teve um bagulho que eu percebi, gente? Em nenhum momento até agora eu consegui achar mais de uma safira junta. Eu acho que não dá, cara, de verdade. Ó, mais topaz. Vamos pegar. Ó, aqui é um bom lugar pra ter, né, gente? O bagulho é ter, né? É, acho que aqui não tá tendo. Só se estiver aqui embaixo, né? Mas olhar aqui agora, na água, é muito trabalho. Quer dizer, não é que é muito trabalho aqui. Vai demorar muito pra, tipo, ter pouca chance. Uh, vamos pegar, vai. Já que aqui tá na frente de nós, a gente pega, né? Enfim, gente. Eu vou continuar aqui a mineração. E conforme eu for achando mais coisas legais. Tipo, isso aqui não. Seguinte, editores. Coloquem aí um replayzinho do último segundo antes de eu gravar. Aquela parte parada. Eu parei com uma tela mais ou menos assim. Eu parei de gravar. Voltei pro Mine. Duas vezes. Eu não tô mostrando o Rubicon quando eu pego, mas agora vamos, né? Basicamente, com isso... Por que ele não me atacou? Bom, só gratidão, né? Mas com isso, nós temos basicamente uma botinha de Rubi, caso eu precise. Exemplo. Meu plano é fazer uma armadura completa de safira. Mas se eu precisar mesclar, tá ótimo. Enfim, agora de verdade. Vamos voltar a minerar e depois eu volto. Gente, seguinte. Achei aqui uma veia de ouro. E eu tô parado há um certo tempo aqui pesquisando se vale a pena pegar essa veia de ouro. O caso que é o seguinte. O ouro não tem tantas utilidades assim no modpack, por incrível que pareça. Porém, tem um item que eu vou usar que ele precisa de ouro. Então eu vou pegar um pouquinho, daí eu acho que vai valer a pena. Porém, eu preciso jogar alguma coisa fora e eu tô muito em dúvida do que eu posso jogar fora no meu inventário. E pensando muito, eu cheguei na visão que o que eu vou jogar fora é os diamantes. É nada, é a cela, gente. Imagina que vai ser diamante. Enfim, vou pegar um pouco aqui e o editor vai acelerar um pouquinho pra vocês. Não, na real não, porque eu não vou pegar muito não. Eu vou pegar uns 15 só. Eu tenho 16. Tá ótimo, tá ótimo. Vou só cavar um buraco aqui, ó. Botar água. Tomar água. E vamos voltar a cavar. Não se quer safira, não se quer safira, gente. Gente, seguinte, eu achei mais uma safira. Tava bem aqui e eu quebrei de longe. E ela caiu na lava. Eu derrubei o melhor minério do jogo na lava. Eu nunca fiz isso com diamante, mano. Eu nunca fiz com safira. Enfim, atualização pra vocês. Minha picareta quebrou e agora eu tô usando picareta de ferro. E daí eu vou gastar essas três, essas quatro aqui. Quando acabar elas, eu faço mais picareta geometrista. Galera, achamos coisa nova. Achamos Platinum. Deixa eu pegar aqui pra ver como que funciona. Não sei o que é Osmium. Ah, tá. O Platinum tem chance de dropar Osmium. Tava em choque já, gente. Bom, pelo que eu tô ligado, com Platinum, se a gente conseguir a barra de Platina, a gente pode fazer um escudo meio que roubado. Tipo, um escudo diferenciado. Tem vários tipos de escudo, mas sei lá. Tipo, tem três escudos que você tem que fazer. Esse é um deles. Bom, eu vou levar um pouco de Platinum e daí em casa a gente decidir melhor o que a gente vai fazer ou não. Mas, por enquanto, vamos aproveitar. Essa minerada tá rendendo, essa minerada tá rendendo. Só que, mano, tá dropando muito Osmium aqui, tô com muito azar. Enfim, eu vou minerar aqui e vou continuar minerando em linha reta, gente. Mas, por enquanto... Nossa, tô quase nível 50 do Mine. Por incrível que pareça, vocês acreditam que até agora eu não morri nenhuma vez? Tipo, de nenhum jeito. Legal, né? Enfim, vamos continuar aqui e quando tiver novidades eu volto. Ah, e só pra avisar, já é 1h21 da manhã, tá? Beleza, gente? Seguinte, é... 2h40 da manhã. Voltei pra casa aqui e minerei. Temos 27 diamantes, temos 46 ametistas, 3 das aqui, temos 21 platinas, 9 safiras. Era pra ter 11, só que eu deixei duas vezes que eu ia na lava e 8 rubis. Então, eu vou lá com o Kotox trocar um diamante por uma safira e depois vou trocar com o Vinicius 14. Eu não sei como que vai tá funcionando esse episódio, já que tá tendo tantos cortes e acontecendo tantas coisas durante os cortes. Porém, eu acho que vai ficar interessante. E é uma coisa que, basicamente, eu podia fazer tudo sem gravar e depois só mostrar. Mas eu acho que como é tanta coisa, é importante eu mostrar. Aliás, é menos mil, 56. Pra lá é a casa do Bruninho, bora lá. Aí, ô, Chester, você tem quantos mesmo? Você tem três? Da azul? Eu não tenho tudo igual, mano. Quantos você tem? Quantos você tem? Da azul eu tenho uma, do rubi eu tenho dois. Me desenrola essa azul aí. Já tá aqui? Ela é pra trás. Agora é pra trás de novo. Ah, pode dar, cara. Eu tô aqui, caralho, é aqui, ó. Porra. Minha da mãe. Meu Deus do céu, mano. Pega a sua aí, pega a sua aí. Caralho. Salve, ADM. Oba. Salve. Salve. Tchau. Anda. Tava com medo de dropar primeiro? Sei lá, pra mim deu um delay enquanto eu dropar. Hum, hum. Não, tá vendo? Eu tô com a minha armadura da batalha já, você ia morrer. Deixa eu ver ela aí, deixa eu ver ela então. Eu não. Tá escondida já. Aí, não, valeu, ajudou muito, valeu, valeu. Aí, gente, agora a gente só falta ir lá no Vinicatorze, trocar com ele e depois vamos trocar com o Dofaxo, mas o Nolo já tá dormindo porque, né, três da manhã, então vamos até Vinicatorze. Seguinte, chega aqui na casa do Vinicatorzinho, Vinicatorzinho, assim que fala? É, mano. Nada, Vinicatorzinho? Aí, aí, aí é pro mais chegado. Ui, ah, eu não posso então, é isso? Não, você é tão chegado que você não precisa do Vinicatorzinho, é só, é só Vinicatorzinho. Eu posso te chamar de cacá então, de catorzinho, cacá de catorzinho? Tu tá com um sininho em tu? Hã? Tá fazendo barulhinho de sininho de Natal, de bicicleta tu? É isso aqui, ó, que eu, vem cá, eu tenho esse barulhinho aqui de vento, Manobro. Isso aqui, quando passa vento, faz barulhinho. Como é que passa vento dentro da sua casa? Ué, com a porta toda aberta. Ah, você tem um ponto. Mas, então, aí, Vinicatorzinho, seguinte, é, eu queria negociar com você porque eu queria, esse mesmo, o que a gente combina o mesmo? Isso aqui, mano, eu não lembro, Manobro, acho que foi, sei quantos diamantes. Não, 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 nem tem isso. Você tinha falado um diamante e uma Ironberry, é isso? Não, não, um diamante e duas Ironberry, mano. Tá, então assim, um bagulho pra você ficar no lucro, então. Um diamante, uma Ironberry e um beijinho. Mas e o lucro fica onde? O lucro fica que você vai poder falar que você beijou pra todo mundo. Caraca, mas isso aí é, você não sai de fofoca, mano. A gente tá sendo beijado toda hora, você não tá vendo que todo lugar tem câmera? É, meu nome, velho, eu acho que eu vou aceitar isso aí, meu nome. Aê, aqui, aqui. Aê, meu nome, muito obrigado. Não, se dá isso até aqui, me dá isso até aqui. Boa noite. Olha, mano, entra, 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 ministro. Entra, ministro. Quero ver se entrar, quero ver se entrar. Dropa aí, dropa aí. Mano, como que é abrir o inventário mesmo? Ei. Tenta aí, porque o meu não tá indo. Deixa eu tentar aqui no meu mapa de backup. Não, abrindo o jogo aqui, abrindo o servidor aqui, tem que ser no servidor. Não, mano, deixa eu tentar aqui no meu mapa de backup. É no E mesmo, certeza. Ah, é, tá bom. Então, vou pra casa, é isso. Se eu fosse você, eu realmente iria abrir seu inventário, percebeu. Não, não queima não, não queima não, cara. Erra boa cara. Joga aqui, joga aqui de novo. Pera aí, aliás, você tem mais pra negociar? Tem, mano. Não dá, junca, não dessa. Você tem mais, não? Você tem mais, não? Você tem mais, você tem mais? Eu tinha, mano, mas o maluco lá trocou por esmeralda. Trocou com quem? Por nofax, meu nome. Eita, preola. Você nunca mais recupera aquilo ali. É sobre isso, então. Obrigadão aí, boa noite aí. Boa tarde com os ventinhos barulhentos aí. Boa noite, meu nome. Vou até te dar um bagulho aqui, ó. Você dizer que eu não queria nada na minha vida? Ó, toma isso aqui pra ti, ó. Um diamante e um ironberry, mano. Namorar mesmo? Muito bem. Não, eu vou te dar um bagulho também, então. Quer saber? Não, você tá merecendo. Toma aqui. Um diamante e duas ironberry. Ah, isso. Ih, mano. Ah, não. É isso, é isso. Agora foi humildade, né? É, foi, mano. Por isso que eu gosto dessa marca aí, mano. Headstone? Não, LG. Ah, da headstone. O legal é que ele atravessou o rio pra ir pra casa dele. E ele tá atravessando o rio pra sair da casa dele também comigo. É porque eu tô indo pra minha casa. Então por que você vai mandar essas coordenadas pra mim se você não mora mais ali? Ué, é porque você só não falou sua casa real. Eu tô em construção, mano. Beleza. Ô, oi. Posso roubar sua plantação? Pode. Sério mesmo? Pode pegar, pode pegar. Eu vou pegar só uma, então. Essa aqui. Só essa, só essa. Pega a minha berinjela aí. Eu peguei, eu peguei. Eu vou guardar ela com carinho, tá bom? Beleza. Obrigado. Aí, mano, é o seguinte, mano. Eu quero saber quantas pedrinhas daquela azul você tem. Uma. Opa, essa trótica vai valer a pena, hein? A gente havia combinado trocar uma dela por uma da vermelha, correto? Isso. Dropa a primeira aí, não confio, não. Ah, que coisa. Tá bom, confio, confio, confio. Você não tem mais mesmo? Não tenho, eu só tenho essa. Se tu arrumar? Não, mas se tu arrumar ou tiver alguém comprando aí, fala comigo, beleza? Eu tenho mais pedra vermelha. É que eu queria fazer todas as minhas ferramentas dela. Não, mas o que você quer nesse outro vermelho aí? Então, o que você pode oferecer? Fala o que você pode oferecer. Posso oferecer a troca que eu fiz com o Never, cara. Eu dei duas esmeraldas. Não, esmeralda é facinho de farmar. É facinho de farmar. Que você acha que eu tenho? É. Ferro, tem bastante. Também tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver se eu penso em alguma coisa. Bronze? Pode ser. Eu tenho como fazer bronze, só que eu tô com preguiça. Então, duas barras de bronze? Duas barras de bronze. Beleza. Deixa eu achar aqui onde é que tá meu bronze, velho. Cara, tá perdição total. Aqui. Nossa, é um morro. Isso. Ô, devolveu, devolveu. Me dá meu bronze, cara. Caraca. Ô, toma até de presente aqui a minha berinjela. Ah, obrigado. Vou guardar com carinho aqui, ó. Tá guardada pra sempre. Cara, tu com a minha própria berinjela. Era a tua. Tem problema. Medo, medo. Tá aí pra isso. É isso, é. Nono, brigadão, mano. Salvou minha vida, você não tem noção, mano. Tamo junto. É, você me armou também, cara. Caraca. Ô, tomara que eu não caia com você, de verdade. Cara, eu não sei, cara. Com quem que eu quero cair, na real? Ah, mano. Eu não quero cair com você, porque eu tenho medo. É isso. Ah, gente. Seguinte. Tamo aqui. Três e dez da manhã. Eu já tava indo dormir, mas antes eu vou parar pra fazer uma última troca. Meu mozão tá ali fora, eu andando, indo e voltando ali no quintalzinho. Vem pra cá, mozão. Vem pra cá. Ah, cadê você, minha vida? Ah, você sabe. Eu tô em casa, vem logo. É, mano. Três da manhã, eu preciso dormir. Para. Cadê você, minha vida? Vai, mano. Ah, aqui é você. Aqui é você, meu bem. É, mano. Explica pra gente o que você tá precisando. Então, LG, eu preciso de diamantes aqui pra fazer uma paradinha. E você sabe que tá escasso. Aí fiquei sabendo que você achou uma aveia. Então, a minha proposta é a seguinte, mano. Na cada diamante que você me der, eu te dou uma safira, que eu vou passar aí na ravina, me achando. É. A gente negocia, mano. Pra mim tá mais do que perfeito, hein, Mari. Então é isso, nós nos encontramos depois, então. Perfeito, então, mano. Eu te arrumo. Eu vou deixar as safiras aqui na porta da sua casa, aqui, ó. Com um bilhete de eu te amo. Caraca, eu gostei. Não, mas amanhã é dia de invasão, deixa na casa não. Você me entrega na minha mão, beleza? Beleza, então, mano. Tranquilo. Beleza, então. Então é isso, Mari. Estamos negociados até amanhã, então. Beijocas. Tapa na... Porta na cara, porta na cara. Beleza, galera. Tamo no outro dia aqui, já dormi. E... Opa, pera aí. Comi o restinho do bolo aqui, né? Como vocês viram. E agora, gente, tô pensando a seguinte coisa. É... Eu tô interessado em ir atrás de fazer o nosso escudo de batalha já. E pra gente fazer ele, eu vou precisar de Platinum. Eu posso, literalmente, pegar o nosso Platinum e esquentar na nossa Wither Forge, que ele vai dar Platinum Cluster e daí a gente bate até dar pepita. Isso é ótimo. Então, já temos como conseguir nosso minério. Tá, então vamos pegar todo o nosso Platinum, vamos derreter e vamos atrás disso agora, gente. Então, vem aqui, ó. Eu tenho que pegar aquele meu alicatinho lá, tá ligado? Ó, o alicatinho aqui. E eu preciso também da marreta, né? Essa marreta tá boa? Tá mais ou menos. Eu quero fazer mais uma marreta, então. Tá bom. Pra fazer a marreta, eu vou ter que colocar um ferro aqui, um ferro aqui, um desse aqui. Tem que pegar um graveto aqui, um graveto aqui. Deixa eu guardar esses que sobrou. Nossa marreta aqui. Tu, tu, tu. E deixa eu guardar esses arbustros aqui também. Ih, não tem espaço pra eles? Vai pra cá. Ah, não, pera aí. Posso colocar aqui e guardar esse. Aí, boa. Boa. Ó, agora a única coisa que a gente precisa fazer é pegar todos os nossos platinhos num cluster. Colocar eles aqui. Só deu pra colocar oito? Não, tá de boa. Lota de carvão aqui. Acende. Pega o iron cog e pisa aqui em cima. Eita, quebrou uma picareta. Eu vou ter que fazer outra. Bom, a picareta sedimentista boa, a outra que tem, né? Mas eu vou usar essa aqui por enquanto. Por caso que se eu for chamar os ADM pra fazer a troca, porque o craft tá bugado, vai demorar muito. E eu preciso dos bagulhos pra ontem. Já foi aqui? Já, boa. Pega aqui, pega aqui. Tira esse daqui. E pega aqui. E coloca aqui. Tá. Vai embora. E o que mais que tá pra jogar fora? Nada. Come. Mira aqui no 250. E começa a clicar. Bora. E, galera, não sei se estão ligados, mas eu vou usar de 6 barras. E 6 vezes 9 é 54 pepites. Então, por favor, que venha até 54. Aí, boa. Deu. Até onde eu sei, deu tudo certo. De acordo com os nossos planos. Vamos só testar lá, rapidão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhul. Deu 6. E ainda por cima sobrou um pouco, gente. É? Então, no geral, deu bom. Porém, o nosso inventário tá muito mal organizado, né? Então, eu não vou fazer o escudo ainda. Eu vou me organizar inteiro pra depois fazer. Enfim, o nosso caminho pra armadura está encaminhado. Eu conversei com o Carlin. Ele tem minério azul. Eu tô pensando em trocar os meus verdes pelos azuis dele. Ia ser muito bom pra mim. Tem que ver se vai dar. Porém, por hoje já deu. Por causa que hoje é o dia da invasão. Então, eu tenho que ir correndo arrumar minha base. E me preparar pra invadir a base da galera. E proteger meus itens. Porque do jeito que tá aqui, com uma TNT, eu perco tudo. Enfim, vocês não estão entendendo nada. Vocês vão entender melhor no próximo episódio. Que vai ficar pra mais tarde. Então, quem viu o vídeo até aqui, deixa o gostei. Se inscreve no canal. E o próximo vídeo sai ainda hoje. Ou amanhã, não tenho certeza. Porque não sei se esse é o segundo vídeo do dia ou o primeiro. Mas é isso. É nóis. Falou. E... E...